Black Friday, Julião É desse jeito Nossos livros, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas E Pastor Pra Que De 30 reais vai para 20 reais cada um É isso mesmo De 30 reais para 20 reais cada um Um desconto de 10 reais para cada livro Mas isso não é pra sempre É até o dia 29 de novembro Eu disse dia 29 de novembro Daqui até dia 29 de novembro Você pode adquirir os meus livros a 20 reais cada um